O Showtime está com a Ultra, das 18h às 20h, na MFM. Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente. E o rap agradece. Boa noite. Daqui nasce o Espírito Santo. Overonde conhecido assim no mundo das artes marciais e musicais, né? Yes. Sou professor da Tai Chi Chuan, discípulo do Grão-Mestre Paulo Fute, membro efetivo e coletivo, também nesse caso com o grupo, que é o nosso clube de artes marciais Wang Yu Fute, vice-presidente do Conselho da Direção. E nesse momento estou cá. Obrigado já agora a Leonel Manuel Maniga Megaskills. Yes, sir. Pela oportunidade de tocar com o nosso vice-presidente da Associação Provincial do Ushu Kung Fu Luanda. E vamos falar aqui um bocado sobre a dinâmica da associação. Antônio Candumo, vice-presidente da associação. Como é que é trabalhar com artes marciais em Angola e principalmente Kung Fu, que para muita gente ainda é uma arte desconhecida? Boa noite, Leonel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a MFM e o Leonel, o programa Showtime, pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui e falarmos um bocadinho de Kung Fu. E já agora, para só fazer uma pequena correção, é a Associação Provincial do Ushu Kung Fu de Luanda. Associação Provincial. Sim, Associação Provincial do Ushu Kung Fu de Luanda. Então, eu sou vice-presidente. A dinâmica, na verdade é que quem trouxe, quem instituiu Kung Fu em Luanda e em Angola foi o mestre de Gama, não é? Mestre adiante para a Escola da Gama, nos seus estudos na Cuba, treinou Kung Fu e chegou aqui e resolveu também instruir os seus alunos para então aprenderem Kung Fu. Na altura, a grande intenção era retirar os meninos da rua que encontravam-se com muita força, mas não tinham onde expandir essa força. E depois veio outra classe, que é a classe dos seus alunos, o Vandrac, em que eu sou aluno do Vandrac, já agora. Ok. O mestre Paulo Vandrac, que é um dos mestres de Kung Fu no bairro popular. E a minha geração é a geração feita de muito dinamismo de Kung Fu. Fomos nós que resolvemos trazer o Kung Fu mais para cá, para a ribalta, não é? O movimento agora é um bocadinho mais amplo. A associação já está no seu segundo mandato. Ok. Renovamos o mandato no ano passado, temos os quatro clubes a funcionar, estamos à espera e estamos agora a tentar dar entrada a outros clubes também de Kung Fu. Na verdade, nós não somos únicos de Kung Fu a nível de Luanda, nem de Angola. Temos mais clubes e mais mestres, só que infelizmente não estão ainda ligados à associação, ao associativismo. Mas nós temos os clubes de Kung Fu aqui no Calemba 2. Ok. Temos o clube de Kung Fu aqui no Dangeret. Temos o clube de Kung Fu em Viana, com a palanca. Temos o clube de Kung Fu no bairro popular. Quer dizer, Kung Fu já está um bocadinho espalhado por Luanda e pronto, estamos aqui a praticar. Nossa maior intenção é mesmo essa, não só a questão associativa, a desportiva de Kung Fu, mas é acima de tudo tentar ajudar a juventude a tomar o seu tempo com as artes marciais e hoje o Kung Fu já não é o tradicional, não praticamos totalmente o tradicional, já estamos num Kung Fu moderno. Ok, eu gostava de saber quantas equipas é que fazem parte desta associação provincial de Vuxo em Luanda? Nós temos neste momento quatro clubes inscritos na associação provincial de Vuxo, quatro clubes. E por que é que só são quatro até o momento? Bom, é assim, o associativismo amedronta algumas pessoas, as pessoas durante muito tempo viveram no empirismo de fazer Kung Fu, de fazer artes marciais e numa liberdade total, de achar que estar sozinho é estar bem. Ok. No entanto, com essa temática, esse conceito do associativismo, alguns ainda estão um bocadinho séptico, pensar que estar associado pode significar, não é, vamos aqui meter o quase de vidas aspas, a sua soberania desportiva pode estar sem beliscada. Ok. Mas, na verdade, estamos a mobilizar muita gente, muitos clubes, muitos mestres a fazerem parte da associação. Sim. Há quanto tempo é que existe esta associação? E quem é o presidente? Bom, a associação já está a ganhar no segundo mandato, quer dizer, há dez anos, não é? Já há caminho de dez anos, estamos a... esse é o sétimo ano. Este é o sétimo ano. O presidente é o Chisola Carlos da Fonseca, também mestre em Kung Fu. É importante dizer que em Kung Fu nós temos mestre, eu que vos falo não sou mestre de Kung Fu, eu sou instrutor. Então, nós temos níveis em Kung Fu. Temos professores, temos instrutores, temos mestres. E para chegar a mestre de Kung Fu é preciso muitos anos de treino, muitos anos de casa. Realmente. E posso dizer que eu ainda não tenho anos suficientes, nem técnicas suficientes para ser considerado mestre. Eu sou simplesmente um instrutor. E os instrutores também têm níveis. Tem instrutor de primeiro, segundo nível, estou de terceiro nível, estou de quarto nível. No entanto, eu sou mestre, sou instrutor do quinto nível ainda. Ô Beirão, enquanto atleta, o que é de mais proveitoso que tens tirado nas lições de artes marciais que aprendes? Bom, todo tipo de ginástica, todo tipo de esporto tem o seu lado positivo. Enquanto atleta, artista marcial de Kung Fu, né? Kung Fu Udang, ajuda muito naquilo que é a saúde. Eu, digamos que eu pratico essa arte, mas pelo pendor, saúde, física, emocional, mental e espiritual. Sou professor de Tai Chi Chuan, que é uma vertente Kung Fu mais voltada à área da saúde, emocional, física, espiritual. É uma, digamos, é um estilo, é uma expressão de Kung Fu não agressivo. É mais para a meditação, nesse caso, desenvolvida por monges taoístas lá no Monte Udang, em Ubei, na China. E ajuda muito, ajuda muito a manter a concentração, o equilíbrio espiritual, a paz. E é isso que eu procuro nas artes marciais. Não procuro conflito, o empate. Não, procuro estar em paz comigo mesmo e transbordar, emanar essa paz a todos aqueles que estão ao meu redor. Isto é uma mensagem para mostrar aos nossos ouvintes que quando se fala em artes marciais, Kung Fu, não estamos só a falar de violência também. Tem o lado do aprendizado, tem o lado do autocontrole. Sim, com certeza. Que é o mais importante no meu de tudo isto. Com certeza. Leonel, só para dar-lhes uma ideia. Durante muito tempo, as artes marciais, num todo, foram marginalizadas. Sim. Por todos os efeitos, quem fazia artes marciais era marginal. Era considerado uma pessoa agressiva, uma pessoa disposta a lutar a qualquer altura. A qualquer altura. No entanto, na verdade, a verdade é que muitos de nós faziam passar essa mensagem à sociedade. Sim. Quando estivesse na rua, a primeira coisa que ele quis fazer é desafiar os próximos para lutar. Realmente. Mas hoje, as artes marciais já não servem. Aliás, nunca serviram para isso. Nós é quem percebemos mal isso. Exato. As artes marciais têm um cúmplito muito superior daquilo que é apenas luta. Não é físico. Sim. É o controle do corpo, controle da mente. Corpo sã, a mente sã, a corpo sã. Certo. Enquanto instrutor e aqui representante da associação, António Candombro, o que é necessário para se fazer parte desta associação? Há alguma cota que vocês cobram os clubes que vão aderir ao vosso projeto? Porque, como se sabe, enquanto associação, vocês devem ter aí um budget para suportar as vossas atividades e todos os eventos que venham pela frente que têm a ver com Kung Fu. Como é que funciona? As pessoas que estiverem interessadas deverão preparar-se com o quê? Bom, nós estamos numa fase de mobilização, porque queremos que as artes marciais, Kung Fu, o Shoe, tenham mais adeptos, mais discípulos, mais simpatizantes. Como disse no princípio, nós queremos não só clubes, não só pessoas coletivas, que são os clubes, mas também as pessoas individuais que poderão se inscrever. No entanto, para a inscrição dos clubes, só precisamos que eles sejam unidos com pessoas dispostas a fazer parte da associação, não é? A organização pessoal, são nove pessoas, a documentação, que é o registro criminal, que normalmente são os documentos que é pedido a nível das entidades ministerial, que é o Ministério do Desporto, não é? As cópias do bilhete, uma carta dirigida à associação, e a associação vai servir de veículo para que junto do Ministério, da Direção Provincial da Associação do Desporto, o clube possa ser certificado a partir de lá. No entanto, as cotas, a associação está para a entrada a cobrar apenas, modicamente, 5 mil quanzas. Ok. 5 mil quanzas para suportar aquilo que o Línia já disse, para suportar os custos com os processos que vão decorrer da associação até ao departamento ministerial. Há algum pagamento mensal ou trimestral? Porque sabe-se que para uma equipa que entra para uma associação, não poderá viver de 5 mil quanzas que se paga no início de parceria. Os clubes pagam normalmente, são 3 mil e 500 quanzas por mês. Ok. Os clubes, porque ainda também não têm grande número de atletas, os clubes, porque também alguns clubes sobrevivem desses atletas, pagam 5 mil quanzas, e está 1 mil e 500 quanzas para o pessoal, que é associados individuais. Nós temos pessoas que individualmente querem apoiar a associação e estão lá, e são associados, mas são individuais. Esses também, quando houver competições, por exemplo, também podem competir de forma individual. E essas informações são normalmente reportadas ao departamento ministerial do desporto. Bom, eu agradeço muito pela vossa presença, são agora 18 horas e 31 minutos, aqui o tempo corre, 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 e nós temos mais convidados, temos aí o General Ancock e o Carlos Hendrick, e teremos freestyle e ainda teremos aqui um concurso para os nossos ouvintes. Vamos oferecer iogurte de leite a próxima semana, mas eu acho que os ouvintes terão de ligar. Qual é a mensagem que vocês querem deixar a todos aqueles que nos ouvem lá em casa e que estejam prontos a fazerem parte da vossa associação, ou também prontos a começarem a vida marcial com Kung Fu? Primeiro deixa aqui a palavra, se for. É o seguinte, a mensagem é simples, as artes marciais vuxo são uma beleza, eu tenho dito que é muito belo ver os movimentos das pessoas a praticar os marciais, e nós somos uma família, somos um conjunto de pessoas que formam uma família marcial, podem aconchegar-se, podem participar, qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer fisionomia, podem fazer parte da associação, não escolhemos raça, nem cor, nem nada, então as pessoas são bem-vindas, são bem-vindas, a nossa associação está aberta para absolutamente todos, sem exceção de ninguém. Já agora, aqui lá e aos mestres de vuxo, a todos os mestres de vuxo, e agradecer imenso, não é, a rádio MFM e o programa Showtime por nos dar esse tempo. Esse tempo. Esse tempo. Então, no meu lado eu queria dizer que Kung Fu em Angola vive, Kung Fu em Angola vive, embora exista ainda aquele friozinho na barriga, né? Aquela questão de viver em cavernado, mas devemos sair das cavernas e mostrar ao mundo que a gente já domina o vuxo. Convido todo mundo, já agora, a praticar Tai Chi Chuan, daqui o professor Inácio do Espírito Santo Oberon, hoje não estou aqui a falar de música, estou aqui com o nosso vice-presidente da Associação Provincial do Uxu Kung Fu de Luanda, estamos a falar de artes marciais, mas a próxima vez que eu te ver cá, ainda assim falarei de música. Para ti, quem está em Tai Chi Chuan, eu vou deixar aqui o contato do clube Wang Yufut, que é um clube filiado à Associação Provincial do Uxu Kung Fu de Luanda, clube fundado e foi um clube fundado e que tem como presidente a Assembleia Paulo Fute e o clube presidido, isso na Assembleia, no Conselho de Direção, por Alfredo Fute. Daqui nasce o Espírito Santo, o Oberon, meu terminal é 923-89-21-26, que enlaia todos os mestres, praticantes, grãos mestres, professores e instrutores de Kung Fu em Angola. Vamos nos unir. Vamos dar aqui mais um minutinho rápido ao Antônio Candumbo. Só para ter uma ideia, eu tenho os instruendo, melhor, tenho os instruendo, são todos crianças, eu só ensino de 12 anos para baixo. Ok. O meu quintal fica completamente abarrotado de crianças a praticarem o Uxu. Eu só ensino crianças e é para dizer aos pais que o Uxu é muito benéfico para as crianças. E se quiserem contactar a associação ou então lá em minhas instruções, basta ligar para 924-89-95-38. 924-89-95-38. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Com certeza que estarão cá em outras oportunidades. Com certeza. São 18 horas e 35 minutos. Oberon. E a Broden. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, eu que agradeço pelo suporte, daquela tua disponibilidade em abraçar a arte, independentemente de qual seja a expressão dela. Tu tens aquela amabilidade, tu amas a arte e isso é fascinante, mano. Muito obrigado. Ok, brother. Muito obrigado. Antigo colega. Não. Não, eu estou no game, mano. Sim, tu tens no game, né? Eu é que saí, né? Bom, 15 minutos. 15 minutos de entrevista prometidos aqui aos ouvintes. Então, vamos aos próximos 15 minutos daqui a pouco com os meus niggas, General Hancock e Carlos Hendrick. Voltamos daqui a pouco. General Hancock tem música nova. Carlos Hendrick tem espetáculo dentro em breve. Tem lançamento de um projeto também daqui a dias. Nós voltamos daqui a pouco. Fiquem com MC Kappa. Diarabi, ele que se acha. Yeah. Até já. Este é o programa Showtime. MFM Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente. E o rap agradece. Carlos Hendrick, boa noite. Bem-vindo ao Showtime. Boa noite, Megaskill. Boa noite, ouvintes. Carlos Hendrick está na casa. Yes, sir. General Hancock, boa noite. E quem é a Coca Pura? Ah! Feliz noite para toda a malta aí no Cubico, nas ruas. Aqui é o CEO da CS4Life. Yes, sir. Don Papi. Boa noite, bem-vindo ao Showtime. Boa noite, boa noite. KK, do Pouso. Yes, sir. Respeito todos, mas no rap não. Batata quente. Ok. Bom, cada um de vocês aqui traz algo novo para os ouvintes do programa Showtime. Eu sei que o Carlos Hendrick tem duas pedras perigosas. Mani Gancock também está aí com uma pedra terrível. E o Dom Papi tem um projeto a ser lançado nos próximos Times. Ou já lançou? Não, ainda não lancei. Quando é que será lançado, Dom Papi? Dentro em breve. Dentro em breve. Sem datas. Sem datas. Mas o que é que vem aí? Para de rodeios, filho. Num quilo. É o próximo mês. Vem muita novidade. Muita coisa boa. Muita novidade. Mudamos um pouco da nossa aliagem. Estilo gangsta, rap verdadeiro. que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Opa. O seu Pipo está atento. Os videoclipes. Com as músicas. Já tens aí uma música promocional? Para nós mostrarmos aqui aos ouvintes o que é que vem a caminho. O velho trouxe o Get Away. Get Away. O Get Away. É a música que o... É a música... Não. Mandaste-me apenas... Ok. Esta música. Não, essa é a minha. Essa não. Essa é sua música... Essa é sua música do Maniga. General Hancock. Mas tem a participação do Do Pulse também. As backs todas são do Do Pulse. Ok. Mas é a música do Do Pulse então. Dom Papi. Como é que é? A música. A música está aí. Mega. Essa música é só do General Hancock. Participação do Pulse. Participação especial do Dom Papi. Dom Papi. Qual é o título do teu projeto? Um quilo. Um quilo por quê? Um quilo de quê? Um quilo de rima. Um quilo de rima. Mas por que um quilo? Epa. Nesse momento eu só ouvi mostrar só um quilo. Só um quilo? Só uma beca. Só um quilo só. Quer dizer que depois disso o Dom Papi vem com dicas mais brutais? Depois vem novos projetos. Tem um projeto que está a ser trabalhado aí com uma amiga background. Já um rala. Background. Ok. Exato. E coisas que estão a ser trabalhadas que não dá para divulgar muitos. Nós estamos a trabalhar na cela de um quilo. E no projeto do velho. O Tarla. Mais um quilo tirá quantas faixas musicais? Tirá dez faixas. Dez faixas. Participações de? General Hancock, William e Inglês. Do resto da conversa. São os únicos que participam no teu project? Exato. Mas por quê? Muita arrogância. São as pessoas mais próximas para fazer a parte da mixtape. Só fizeram um coro e o velho que fez umas becas. Estamos a trabalhar nessa cena. Sim, senhor. Carlos Hendrick, estás aí com duas músicas promocionais? Vem aí o álbum no dia 27 de maio. Daqui a pouco? Já. Daqui a sensivelmente mais... Dois semanas. Já. Vou vender aí no supermercado Jumbo. Good. O meu álbum. E quem quiser pode dar um... O álbum estará... Estará dois mil quanzas, pode dar uma olhada. Ok, boas. Já, dois mil quanzas. Mas tem vários preços. Quem quiser via WhatsApp são mil e quinhentos quanzas. Good. E quem quiser, quem levar lá a sua pendrive ou o seu telefone, vamos enviar também no telefone. E quem levar lá a pendrive. Mas esse serviço será só para reserva. Quem quiser reserva. Terá de contactar via telefônica. Já. Quem leva lá o telefone, vamos enviar no telefone. Leva lá a tua pendrive, vamos enviar na pendrive. Há quinhentos quanzas, estás a ver. Tem pessoas que dizem, é pá, quero tanto o teu álbum. Não tem um... Sabe, a vida está difícil. Então, criamos uma forma de todos terem um CD, mas há vários preços para todos os bolsos. Dia 27 de maio estará disponível o álbum de Carlos Hendrick, que tem como título Filho da Verdade. Filho da Verdade. Filho da Verdade, por quê? Quem aqui é filho da mentira? O senhor Carlos. Olha, isso é uma boa questão. Isso é uma pergunta retórica. Cada um pode saber, responder por si mesmo. Para mim, Filho da Verdade, por quê? Porque é homenagem a um rapper que muito me inspira, Mona Diakid, em primeira instância. Segunda instância, podemos, posso dizer que, é pá, ser filho da verdade, né? Muitas vezes, são poucas pessoas que decidem abraçar a verdade. E quando tu abraças verdadeiramente a verdade, acabas solitário, tá sabe? E tem que ser corajoso para abraçar a verdade. E numa última instância, esse álbum, se você ver, quem pintou esse... O CEO que fez o designer, mas se você ver essas pinturas, todo esse design, quem pintou foi o meu filho. Ok. Então, já, aí tem uma mensagem codificada para o meu filho. Que ele, quando crescer, se estudar bem esse álbum, ele vai conseguir se orientar a estudar esse álbum. Filho da Verdade de Carlos Hendrick, que terá 11 faixas musicais. Tem participação de Loro Mans, Explosivo Mental. Tem participação de Boni e Martini. Sacha. Sacha, Soneto, Sonopa. E Adriana Lênis. Quem é a Adriana Lênis? A Adriana Lênis é uma jovem, faz estilos diversificados, né? É da música arte também. Desde já, agora, um shout-out muito grande ao CEO. É quem apresentou uma Adriana e aí fez aí um trabalho esplêndido. Good. Olha, o Salubi manda aqui um big shout-out para todos vocês, especialmente para um quilo. Sangre. Estamos contigo, mano. É nóis, o Salubi aí. General Hancock, fizeste o lançamento de duas músicas novas, músicas dopes mesmo, tuas cenas tão pesadas. O que é que vem aí? Estás a preparar também algum projeto para os próximos tempos? É, amigadas, eu até estou a preparar. Já tem a cozinha, já está lá acionada. São dois mamos, tem o Tarla, que é uma mixtape que o puto tanto pediu para tirar. E tem outra que é o didático da Irroas Volume 3, que estava atrasado, tinha que sair já há muito tempo. Já. Então, para dar prioridade no trabalho do puto e o Cota não tivera sequer, mandei-se esses dois mamos, vamos tirar o videoclipe. Mas estamos a apostar ainda mesmo num quilo. Num quilo do Dom Pape. O quilo está pesado. O quilo está pesado, sai o próximo mês. A escandima, aqueles quilos de medir a rosca. Ok, a escandima. Há muito que não vejo a escandima. Não vai desaparecer, tipo nada. Não vai desaparecer. Nós trouxemos novamente. Ok. Yeah. Então, o Hancock, nessa altura, para o projeto para dar prioridade às cenas do Dom Pape, já. Não, não se parou. Estamos a trabalhar duplicadamente. Mas quem está à frente é o puto. E o puto tem que tirar o mamos dele, apressadamente, porque o puto já tinha que tirar. Tem que peser. Próximo mês, sem falta. Próximo mês, já. A data não vamos divulgar, mas próximo mês o mamos vai estar no ar, já. Ok. Carlos Hendrick, além do lançamento, que será dia 27, e as músicas que já trouxeste aqui para apresentar aos nossos ouvintes, que vamos tocar daqui a pouco, as duas músicas, uma do Carlos Hendrick e a outra aqui do General Hancock, com participação especial do Dom Pape. Eu quero saber, explicaste aqui de que forma é que as pessoas podem adquirir. Uns vão adquirir a dois mil quanzas o disco. Exato, que é o CD físico. Quem quiser que lhe seja enviado o álbum, irá pagar mil e quinhentos quanzas. É assim, a questão que se coloca é a questão do CD. O CD praticamente está a cair em desuso. E há. E há. Então, pensamos... Mas há aqueles que gostam muito do CD, são conservadores. Sim, sim, sim. Então, nós pensamos bem. Aqui não vamos criar... Eu, particularmente, também gosto muito de CD, está a ver. Eu gosto de ter aí a minha prateleira e colecionar CDs. Então, quem quiser o CD, vai adquirir o CD a dois mil quanzas. Quem tiver dificuldade de não ter o leitor de CD, pode levar lá o telefone dele, ou a pendrive, que nós vamos enviar. E ele até vai pagar menos, quinhentos quanzas, percebe? Então, é um preço a todos bons. Aí já ninguém vai dizer não, porque... Então, é um preço para todos, para não excluir ninguém. Então, leva lá a tua pendrive. Mas, atenção. Quem quiser, aqueles quanzas, né? Que é para via pendrive e via telefone, tem que fazer mesmo reserva. Tem que pagar antes. Nós vamos... Temos a nossa base de dados. Quando ele chegar, já não vai ter que... Ah, não. Nós vamos ter já a base de dados. Quem é? Não, sou o fulano. Ah, vamos registrar a base de dados. O número qual é, Carlos Hendrick? Olha, o número é o 944-89-89-13-73. Então, para todos aqueles que estejam interessados em ter o álbum do Carlos Hendrick, é só mandar a mensagem para o WhatsApp para o 944-89-13-73 ou... Ou 991-991-94-94... Já estão a ligar. 94-73-50. 73-50. 50. Ok. Vamos ouvir as músicas, então, de Carlos Hendrick e a música de General Hancock. Músicas que fazem parte dos projetos a serem lançados nos próximos times. Tem aqui uma mensagem. Salute, família Showtime. Estou expectante com a obra Filhos da Verdade. Força, Carlos Hendrick, grande guerreiro. Essa música é de Nairo Poliglota. Ele tem um videoclipe novo de uma das suas músicas mais dopes. Um grande charalto aí para o Nairo. Um grande charalto aí para o Nairo. São 19 horas e 1 minutos. Voltamos daqui a pouco. Não se esqueçam. Quando for em 19 horas e 7 minutos, nós começamos aqui com o nosso sorteio, que depois dará acesso ao Freestyle. Voltamos já, já. Showtime. MFM Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente. E o rap agradece. Ok. Carlos Hendrick, dia 27 estarás a comercializar na portaria do supermercado Jumbo. Sem publicidade. E a próxima unidade policial. Assim é melhor. E quem quiser só ligar também. Para o 944-89-13-73 ou 991-94-73-50 para obterem o álbum Filho da Verdade de Carlos Hendrick. Dom Papi, próximo mês, também lança. É uma EP ou um disco? Uma mixtape. Uma mixtape. Os beats são produzidos por produtores nacionais ou beats americanos? Alguns beats americanos, uns beats, Cargas e Beats, um beat do Jay. É isso, não é, velho? Sim. Estamos a bombar com Cargas e Beats e o puto JK. Ok. São dois produtores que tem aí uma coisa... Espera aí, o JK? JK. Ah, JK. É um puto nosso. Ah, ok. Good. Achei que fosse o JK. Ainda bem que não é. JK é o seu mano da boca. Carlos Hendrick, os dois shout-outs de balada? Olha, deixa mandar shout-out para o pessoal que produziu o meu álbum. Marcial Kaleia, Eduardo Siddhartha, Seven Wonders, CEO Nacionalista, o DJ Buraco Fundo. As pessoas que participaram, o Soneto, o Sonopa, o Bonnie Martina, a Sasha, a Adriana Lenz. E o grande shout-out mesmo é para o CEO Nacionalista, para gastar matura muito. E há um grande shout-out nacionalista que gravou, misturou, fez o design da capa, tudo. Na música, arte, um grande shout-out para o CEO Nacionalista. Um grande shout-out também para o Mago do Oriente, que está na sintonia. O Nairo Poliglota, o Álvaro Capitão, Albecló e Moubrada. E há, convidaram o pessoal todo a estar no dia 27 de maio, aí no 1º de maio. É só dar o endereço fixe para não fazer publicidade. É só estarem atentos também à página do Facebook, Carlos Hendrick. Instagram, Carlos Hendrick. YouTube, Carlos Hendrick TV. E há, e os números, deixa reforçar, é o 944-89-13-73. E o 991-94-73-50. Dá um toque, façam as vossas reservas. CD, 2.000 Kwanzaas, via pendrive. 500 Kwanzaas via Bluetooth, telefone. Também 500 Kwanzaas, mas apenas com reservas, já. Estamos juntos, família. Obrigado aí, Showtime. Não, primeiro é o puto, puto faz. Dom Papi, rápido, rápido, rápido. Já são 19 horas e 10 minutos. E, ó, é, pá... Rala, primeiramente, para tu e o Mégas Steel. Thanks, manega. Para a MxM. E para o velho que eu tenho aqui, General Coca, a droga mais pesada. Cota que dá boa de garra. E para os niggas, meu niggas Boboro. Meu niggas Yuri Dabrose. Manu Chubela. Teleboy. É, pá, todos. Não esquecer a família em casa. Fiquem atentos. Ouvem as músicas. Boa coisa Para a vida Ok, muito obrigado Pela vossa presença Esperamos que os vossos projetos Corram como vocês Têm estado a planear E o rap agradece